Meu nome é Márcia Savoini, sou coordenadora de pesquisa do ITEPAC. O ITEPAC hoje fomenta, de acordo com todos os cursos que nós ofertamos de graduação, 12 projetos de pesquisa que variam desde os cursos da área de medicina, farmácia, direito, odonto, educação física, ciências contábeis. Então passamos desde todos os cursos da área da saúde até cursos da área de humanas. No momento nós temos vários cursos que são fomentados pela instituição e que têm resultados positivos, de resultados obtidos de projetos e que são divulgados externamente a nível nacional. Recentemente tivemos um projeto feito pelos alunos do curso de farmácia que irão apresentar o trabalho no Congresso de Iniciação Científica Nacional na cidade de São Luís. A importância desse tipo de coordenação para a instituição é cada vez mais reafirmar que a instituição é provedora de conhecimento e esse conhecimento ele proporciona, além de ajuda à comunidade, comprovação de algumas áreas e alguns itens que fazem o diferencial na comunidade, tanto científica como acadêmica, mas também para todas as pessoas. Atualmente nós temos um projeto que analisa todas as águas de coco comercializadas na cidade de Araguaína. Esse tipo de projeto pode proporcionar, além de mostrar para a comunidade o tipo de produto que está sendo realizado e comercializado e ingerido e também comprovação científica de alguns itens que são estudados no curso, por exemplo, no curso de farmácia. Outro exemplo de um projeto de iniciação científica que nós temos na instituição, análise microbiológica do leite humano das mães que amamentam no Hospital Regional de Araguaína. A grande importância disso para a instituição é efetivar todo o conhecimento que é feito em sala de aula, que é ministrado em sala de aula, para alunos perceberem e pesquisadores darem continuidade naquilo que é ministrado dentro da graduação. Então, além de fazer a comprovação, nós inserimos o aluno também como um possível pesquisador no futuro.